Volta pro pagode, seu velho, volta pro seu pagode, bora vencer. Vem com a boca devagar, hein, no boquete parafuso, então senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso. Me arrasta pro beco, comi minha pepeca, sem dois, sem pressa, sequitas, agais, maltrata, vai, maltrata, vai. Maltrata, filha da puta, maltrata, filha da puta, tá burro na costela, na tapa na minha puta. Maltrata, filha da puta, maltrata, filha da puta, tá burro na costela, na tapa na minha puta. Vai, 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 maltrata, vai. Maltrata, filha da puta, maltrata, filha da puta, tá burro na costela, na tapa na minha puta. Se o portão tiver tratado, você pula o muro, eu tô na FG, te esperando de pau duro. Maltrata, filha da puta, maltrata, filha da puta, tá burro na costela, na tapa na minha puta. Vai, 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 vai. É no pique do chefe. Fala comigo, meu sócio. Xê Long, Marquinhos, do Ronda, Malheno, Alisson Leite, Avento Medio. Vai, me arrasta pro beco, comi minha pepeca, sem dois, sem pressa, sequitas, agais. Que cabelo. Maltrata, vai, maltrata, vai. Maltrata, filha da puta. Maltrata, filha da puta, tá burro na costela, na tapa na minha puta. Maltrato, filha da puta, maltrato, filha da puta Dá murro na costela, dá tapa na minha bunda Maltrata, mãe, maltrata, filha da puta Maltrata, filha da puta, dá murro na costela Dá tapa na minha bunda, maltrato, filha da puta Maltrata, filha da puta Se o portão tiver trancado, você pula o muro Eu vou na FG, te esperando de porturo Vai, 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 vai Maltrata, filha da puta, dá murro na costela Dá tapa na minha bunda, maltrata, filha da puta Maltrata, filha da puta, maltrata, brotó aqui E aí, nanãe, boneca, paredão Fora comigo, meu sócio Ei! Atenção para o top de 5 segundos Chama a ambulância, vou descer a uma torta Chama a ambulância, vou descer a uma torta Vem tomar na chota 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 Chama na bolsa, vou deixar no tom na chota Vem tomar na chota Vem tomar na chota Vem tomar na chota Tu quer aventura ou cachurrada? Tu quer aventura ou cachurrada? Vou te comer em cima Tu pode ser placa Vou te comer em cima Tu pode ser placa De um whisky, de sexo e muita droga Ela pediu a bebida Que se chamava chota Chama na bolsa, vou deixar no tom na chota Vem tomar 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 na chota Vai, vai, vai Chama na bolsa Vou te deixar no tom na chota Vem tomar na chota Vem tomar na chota Vem tomar na chota Vem tomar na chota É o pique do chefe É a tropa do esquina Tu quer aventura ou cachurrada? Tu quer aventura ou cachurrada? Vou te comer em cima Tu pode ser placa Te comer em cima Tu pode ser placa De um whisky, de sexo e muita droga Ela pediu a bebida Ela pediu a bebida Que se chamava chota Vai, 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 vai É a tropa do esquina Fala comigo, meu sócio Eu, Braddock Oi, Braddock Eu quero tomar na chota Eu quero tomar na chota É o meu comando Aumento de médio Essa é pra galera do grau É as cria da favela Vai pegar assim Vai pegar nunca Vai pegar assim Vai pegar nunca Os cria da favela É piloto de fuga Os cria da favela É piloto de fuga De F-800 no pescoço Com cordão Maquera de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Oi Esse é ladrão Esse é ladrão Oi Oi Olhando Analisando Pra ver Se tá normal Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Olhando Analisando Pra ver Se tá normal Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Fala comigo, meu sócio Balança, moçinha Vai Vai pegar assim Vai pegar nunca Vai pegar assim Vai pegar nunca Oi Os cria da favela É piloto de fuga Os cria da favela É piloto de fuga Dica F800 No pescoço Com cordão Maquera de mil Elas falam Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Caralho Esse é ladrão Olhando Analisando Pra ver Se tá normal Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau Olhando Analisando Pra ver Se tá normal Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Balança, moçinha Meu sócio É o braia Bratão Com o paredão Jogue sucedente O portal dos pagodeiros Eric Gravando tudo Esse é ladrão É o bratão A bala do meu corpo Já bateu na sua mente Ela quer fuder Ela quer me ter comigo A bala do meu corpo Já bateu na sua mente Ela quer fuder Ela quer me ter comigo Vem fuder comigo Vem fuder comigo Vem fuder, 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 fuder comigo Vem meter comigo Vem meter comigo Vem fuder, 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 fuder 5, 7, gafanjece Cabelo e pique de chefe Só quer dar pros novinho Cancela a dor de CPF 5, 7, gafanjece Cabelo e pique de chefe Só quer dar pros novinho Fando tudo A bala do meu corpo Já bateu na sua mente Ela quer fuder Ela quer meter comigo A bala do meu corpo Já bateu na sua mente Ela quer fuder Ela quer fuder comigo Vem meter comigo Vem meter comigo Vem meter comigo Vem meter, 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 meter comigo Vem fuder comigo Vem fuder, 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 fuder 5, 7, gafanjece Cabelo e pique de chefe Só quer dar pros novinho Cancela a dor de CPF 5, 7, gafanjece Cabelo e pique de chefe Só quer dar pros novinho Cancela a dor Vem fuder comigo, vem me ter comigo Vem fuder, 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 fuder comigo Vem fuder comigo, vem fuder comigo Vem me ter, me ter, me ter, me ter, me ter comigo Marquinho Paredão, Xilong Paredão A nome é rapazeira do Cajaco É beira pra dó aqui na cena, hein No pique do chefe Já pra cima É o Braddock Ó meu comando Te deixo fraca, puxo o seu cabelo, você vai gozar, eu chupando o seu grelo Te deixo fraca, puxo o seu cabelo, você vai gozar, eu chupando o seu grelo Braddock, 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 Braddock Comendo pepeca, fumando maconha, bebendo uísque na cintura goc Braddock, Braddock, Braddock Comendo pepeca, fumando maconha, bebendo uísque na cintura goc E o balanço é do Lolo, ela balanço é da rapa E o balanço é do Lolo, ela balanço na rapa Balassa, 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 balassa Suiga, suiga, voz! Eric, gravando tudo Fala comigo meu sócio É o Praia, bradoca Te deixo fraca, puxo seu cabelo Você vai gozar eu chupando seu grego Te deixo fraca, puxo seu cabelo Você vai gozar eu chupando seu grego Bradoque, bradoca Comendo penteca, fumando maconha, bebendo uísque na cintura Glock Eu balança do loló, ela balança na rapa Balança, balança, balança Balança, balança, balança Eu balança do loló, ela balança E o balanço do loló, ela balança na rapa Balança, balança, balança 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 Suiga, suiga, foi É no pico do chefe Soneca Paredão, Barbie Paredão Exclusivo, novinha volta dos Estados Unidos, só pra sentar no Braddock. Ela tá me seduzindo, tá me provocando, sabe que eu tô me aqui, e eu tô pisando 9h19, diz que tá na pista, vou te dar um papo, então sempre quica, então sempre quica, então sempre quica. Vai, vai, vai. Ela tá me seduzindo, tá me provocando, sabe que eu tô me aqui, e eu tô pisando 9h19, diz que tá na pista, vou te dar um papo, então sempre quica. Então sempre quica, então sempre quica. Veloci de Kika 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 Veloci de Kika